Música Escuta só o que eu vou te falar SNJ, CPM pra diga Quem desligou pode se ligar Mensagem positiva tá no ar A amizade é muito importante E quando estamos juntos somos semelhantes Um aberto de mão, um abraço Um sorriso no rosto, um desabafo Ter alguém que você possa confiar Um ombro amigo pra desabafar Angústia, todo mundo passa Ao invés de chorar, eu dou risada Quando escuto o que você vem me falar Palavras de coragem me fazem até mudar Eu agradeço por você insistir Estamos juntos, não vamos desistir Me dê a mão, meu amigo, meu colega Viver a vida na paz, e já era Ter alguém que você possa confiar Por toda a vida ter algo pra provar Porque amizade não se compra aqui Não se compra ali, nem em qualquer lugar Ter alguém que você possa confiar Por toda a vida ter algo pra provar Porque amizade não se compra aqui Não se compra ali, nem em qualquer lugar Eu sei que você já se decepcionou Um amigo seu te desabontou Ei, amigo, não faz isso não Consciência pesa, mó decepção Confiar quem não confiou Desabontar quem não desabontou Em várias vezes que eu errei E você me mostrou Que perdoar é um dom E você perdoou Me dê a mão, meu amigo, meu colega Viver a vida na paz, e já era Ter alguém que você possa confiar Por toda a vida ter algo pra provar Porque amizade não se compra aqui Não se compra ali, nem em qualquer lugar Ter alguém que você possa confiar Por toda a vida ter algo pra provar Porque amizade não se compra aqui Não se compra ali, nem em qualquer lugar Dan-da-ri-da-ri-da-ri-dum-dum-dum-dum Oh, la-la-la-la-la-la Dan-da-ri-da-ri-dum-dum-dum-dum Oh, la-la-la-la-la-la Oh, la-la-la-la-la Transcrição e Legendas Pedro Negri